Bom dia, flor do dia! Pra quem não me conhece, meu nome é Amaurinho, professor de física alto, forte, musculoso. E vamos brincar de física. É muito importante que você lembre da parte de movimentos. Movimento uniforme, quando eu tenho uma velocidade constante, e um movimento uniformemente variável. A prova do Enem explora isso bastante com gráfico. Então é importante que você lembre que o gráfico da posição do movimento uniforme é uma reta porque a equação é do primeiro grau. Então quando a gente tem a inclinação para cima, a velocidade é positiva. Quando a gente tem a inclinação para baixo, a velocidade é negativa. Se a reta tem perfil horizontal, o corpo está em repouso. Já no movimento uniformemente variável, a equação do gráfico posição versus tempo é uma parábola que se tiver concavidade voltada para cima, eu tenho uma aceleração positiva com cavidade voltada para baixo, eu vou ter uma aceleração negativa. Também é importante lembrar, gráfico velocidade em função do tempo, que pra movimentos uniformemente variados, ele é uma reta. E inclinação para cima, quando é uma aceleração positiva, e inclinação para baixo, com uma aceleração negativa. Se o gráfico da velocidade em função do tempo for uma reta horizontal, o movimento é uniforme com velocidade constante. Beleza? Ficou o recado dado. Disse o poeta, vai de paz e não pegue mais. Não deixe de conferir o canal do Titio AFM, que tem vídeo todo dia no mês de outubro. Disse o poeta, vai de paz e não pegue mais.